Bom, vai parecer meio doido, mas eu quero saber de vocês aí desse lado, como você entende sobre a economia do CS2. O que eu falo aqui não é basicamente você fazer uma economia pra comprar uma WP ou não dropar pra galera e ter... Eu quero que você se foda, seu filho do mal... Não é bem isso, tá bom, pessoal? Porque se você é um cara que entende da economia do Counter-Strike, você vai basicamente poder tá dropando o quanto que você quiser que você vai ter grana sempre em todas as partidas, todos os rounds e muito mais. Então, pensando nisso, eu sei que tem muitas pessoas tanto do level baixo quanto as pessoas do level alto. Muitas pessoas cometem erros na economia que prejudicam muito, sem saber. Principalmente as pessoas do levels mais alto. Algumas pessoas do level baixo também cometem muito erro. Então, pra isso, eu vou deixar você julgar e fazer um comentário aqui abaixo da sua classificação de economia de 0 a 10. Você vai comentar o número de 0 a 10 da sua economia e vai me explicar por que você é tão bom nessa economia. Assista esse vídeo e entenda bastante coisas sobre a economia do Counter-Strike. Vem comigo! Vem comigo! Você é muito difícil de se Hof do Cone. Exitja! Vem comigo! de mãos dadas ao convés estamos vendendo a troca pirata mova as suas asas e encha este navio até o topo traga apenas as melhores skins esta será uma remessa lendária pirate swap o melhor site de troca de skins do cs2 saquei e crie seu carregamento perfeito no pirata swap o melhor site de troca de skins do cs2 use o código promocional para obter 35% de bônus do seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no cs2 bom basicamente hoje a gente vai entender como que funciona a economia no cs a a economia no cs2 é um elemento fundamental do jogo que afeta o seu sucesso dentro da partida é muito importante vocês entenderem como que funciona por conta disso é importante entender mais ainda e como gerir corretamente os recursos para dominar nas partes esse vídeo vou lhe ensinar como economia funciona no cs2 como gerenciar suas finanças de forma magistral no mundo do cs2 mas primeiro vamos discutir os aspectos básicos da economia do cs2 e depois explicaremos como gerenciar como que funciona a economia no cs2 vamos começar com os fundamentos da economia no mundo do cs2 que são bem conhecidos por todos os gamers desde o lançamento do cs2 os desenvolvedores reconstruíram completamente o sistema competitivo do jogo no modo Premiere as equipes lutam por apenas por no máximo 24 rodadas após as quais estará disponível apenas uma série adicional de rodadas uma equipe ataca a outra defende e após 12 rodadas elas trocam os de papéis ambas equipes começam com a partida com 800 dólares por jogador o primeiro round é frequentemente chamado de round piston pois você não tem fundos para comprar outras armas isso que se torna o ponto de partida para a sua economia na partida cada bate afeta o valor da recompensa que você receberá e a quantidade máxima de dinheiro que um jogador pode acumular durante uma partida é de 16 mil dólares como ganhar dinheiro no cs2 a forma mais óbvia e claro neutralizar o seu oponente aqui é importante lembrar que tanto como TRs contra CTs recebem uma recompensa por neutralizar o seu oponente o valor da recompensa no cs2 depende de a arma utilizada e pode variar significadamente o custo por abate pode variar de 100 dólares por um por um tiro bem-sucedido de AWP até impressionantes 900 dólares o derrotar o inimigo com as espingardas enquanto um golpe mestre de faca você receberá uns incríveis 1500 dólares então assim pode parecer mentira mas assim quanto mais vocês tentarem ou tipo ver que é possível fazer uma que o diferente como um mestre de faca basicamente 1500 dólares pode ajudar muito a sua economia dentro do contra-strike e sinceramente poucas pessoas sabiam deste valor que elas ganham a partir dessa aqui comenta aqui abaixo vocês sabiam dessa parada aí para estar sempre ciente da recompensa por cada arma específica consulte o menu de conta as escopetas de certa forma elas são baratas e ainda pagam mais por cada que o que você fazer pelo fato de que ela não é uma arma a longa distância você precisa estar perto então é mais difícil e a recompensa dessa brincadeira que você ganha muito mais grana e fiquem muito mais tranquilo na partida o recomendável que você faça isso mas em hall de ecos tá bom principalmente se você tiver de ct se você tiver uma dozezinha você pode farmar muita grana e ficar bem tranquilo durante toda a partir a economia no cs2 é essencial não apenas pelos abates individuais mas também pelas ações coordenadas em equipe saber quanto dinheiro é concedido por uma vitória no cs2 pode se tornar um elemento importante da sua estratégia aqui estão alguns valores chave plantar a bomba concede 300 dólares ao jogador que plantou sobreviverem a e perderem um round receberá um bônus adicional de 800 dólares no próximo round isso pode ajudar a restaurar a economia da equipe então por isso que acho que muitas das vezes o pessoal opta pelo menos para plantar para ganhar os 800 dólares e ficar com economia um pouco melhor para que talvez até mesmo possam forçar mesmo perdendo o hall então entenda isso tá pessoal às vezes plantar vale muito a pena então ó ganhar um round detonando uma bomba de cada jogador atacante você pode ganhar até 3.500 dólares para cá para o próximo hall desarmar a bomba do lado de defesa também é recompensa de 3.500 dólares para cada jogador se a equipe atacante vencer e matando todos os defensores cada jogador receberá 3.250 dólares no próximo hall se a defesa vencer pelo esgotamento de tempo a recompensa é de 3.250 dólares isso vale a pena lembrar ao desenvolver suas taxas vamos considerar alguns números interessantes que determinam como a economia funciona no cs2 no round de pistols cada jogador começa com 800 dólares no entanto o valor que você recebe por vitória depende de quantos rounds você perdeu antes como assim cada round que você perde você ganha um valor diferente e quanto mais você perde esses rounds cada round vai ficando um pouco mais valioso por exemplo se você perde o primeiro round você vai ganhar 1.400 o segundo 1.900 o terceiro 2.400 o quarto 2.900 o o quinto já é 3.400 e assim por diante este é o conceito de série de derrotas quanto mais rounds você perder mais dinheiro você vai ganhar por uma vitória o que permite uma distribuição mais uniforme da economia dentro da equipe mesmo que a quantia mínima de 3.400 pode ser usada para comprar rifles automático como o galear ou famas e com eles você pode começar a luta para virar o jogo ao seu favor agora pessoal vamos passar para a prática no cs2 nem sempre terá fundos suficientes para uma compra completa então vale a pena considerar como jogar melhor o round é o que que é um eco pessoal quando a maioria da equipe não tem fundos suficientes para armas adequadas melhor estratégia economizar não gaste dinheiro e economize para o próximo round quanto você poderá comprar o equipamento completo tente tomar o máximo de decisões economicamente corretas possíveis neste round force buoy esse é um round onde você percebe que seria lógico economizar mas decide arriscar isso pode ser o caso se mesmo após um eco você ainda não tiver fundo suficiente para o próximo round um force buoy também pode ser tentado se você sentir que o inimigo está fraco e sua economia está instável é arriscado mas às vezes pode dar bons resultados half buoy esse round este round único para o cs2 permite que nivelar a economia dentro da equipe se você e seus companheiros de equipe não tem fundos suficientes para um arsenal completo podem pegar por uma boa pistola e armadura então tal jogada faz sentido é importante deixar uma certa quantia cerca de 1.500 dólares até 2.000 uma reserva para que no próximo round você pode comprar armas e equipamentos completos portanto conhecer e aplicar essas estratégias em diferentes situações ajudará a gerenciar a economia da sua equipe e aumentará as chances de sucesso na partida assim no mundo do cs2 a economia desempenha um papel crucial e a gestão adequada de recursos podem ser o fator decisivo para a vitória saber quando fazer quando forçar e como executar um half buoy ajudará sua equipe a gerenciar o orçamento da forma eficaz em diferentes situações e importante lembrar a estratégias e ações coordenadas com os companheiros de equipe para garantir uma distribuição uniforme da economia e aumentar as chances de vitória da parte e se caso você gostou não sai do canal não se inscreve aqui acompanha os próximos vídeos para você não perder nenhuma dica e nenhuma habilidade para você melhorar dentro do seu contra-strike gostou manda para o seu amigo seu amigo talvez que não sabe fazer alguma economia dentro do jogo talvez isso pode ajudar a vida dele e também a sua melhorando a sua gameplay porque uma boa economia se consiste em toda a sua equipe